No tag de volta galera, temos informações sobre uma possível volta de Luan, o que que o Luan gostaria de receber, o que que seria um contrato interessante e o porquê que o Grêmio não autorizou, não quis na verdade a volta do Luan no início dessa temporada. Vamos falar sobre isso agora, e antes de mais nada, gurizada, eu vou deixar uma enquete lá no meu story no Instagram, arroba no tag fut, entra lá no meu Instagram, me segue e entra no story, que eu vou deixar uma enquete perguntando pra vocês se vocês aprovariam uma volta do Luan, sim ou não. Lá no meu story no Instagram, arroba no tag fut, o link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Gurizada, vamos lá então. Foi feita então uma revelação por Renato Portaluppi na entrevista para a placar, informando aí que no início de 2023, teve uma possibilidade de uma volta do Luan, ele pediu pra voltar ao Grêmio, o Luan procurou aí a direção gremista. Então vamos lá, vamos tentar contextualizar tudo, o salário, ou na verdade o valor do passe que o Corinthians pagou pelo Luan era de 25 milhões de reais, a compra foi feita em dezembro de 2019, o salário dele é de 800 mil reais por mês. E lá em São Paulo, o futebol do Luan, infelizmente cara, sumiu né? O futebol do Luan sumiu, não apareceu e a torcida do Corinthians não quer mais saber de Luan por lá. E ele é um dos jogadores que está na lista aí de dispensa do Corinthians, né? Um jogador que eles não pretendem renovar e que querem se desfazer. Então, o seu último jogo pelo Corinthians ocorreu em fevereiro de 2022, só pra vocês terem uma ideia. Porque no ano passado ele foi emprestado pro Santos, né? Onde não empolgou lá a torcida Santista. E olha como que era a situação contratual quando o Luan foi para o Santos. O Santos pagava apenas 20% do salário e o Corinthians completava o valor. Atualmente, o Luan treina em separado, né? E espera aí o final do contrato que é em dezembro deste ano, dezembro de 2023, pra decidir o seu futuro. Se o Corinthians aceitar repetir o modelo de negociação que fez com o Santos, digamos que agora para junho, pode-se dizer assim, junho, julho, né? Não sabemos se virem agora ou daqui a pouco o Corinthians tenta negociar ele só no final do ano. Mas o fato é, se o Corinthians aceitar repetir o modelo de negociação que fez com o Santos, o Grêmio teria que pagar aí 160 mil reais por mês para ter Lua. Mas, esta possibilidade é o que parece não agradar aí a direção tricolor, tá? Então, neste molde não estaria de acordo. Então, a gente não sabe daqui a pouco se o Grêmio vai tentar algo, baixar um pouco o valor. Não sabemos, de fato, o que pode acontecer. Mas, uma coisa é fato. O Luan tem desejo de retornar. Tá, o Grêmio, eu acho que tentaria o Luan apenas, apenas, se fosse de um contrato que valesse muito a pena para o Imortal. Muito a pena. Só não sabemos como seria esse contrato. Se tivesse algo de produtividade, não sabemos. Se ele viria por empréstimo agora, se o Grêmio tentaria comprar de volta. Não sabemos o que pode acontecer. Mas, nos moldes que foi feito com o Santos, não empolgou, naquele momento, a direção gremista. E é esta a informação aí que foi apurada pelo Eduardo Gabardo, lá da Gaúcha ZH. Te inscreve no canal para tu não perder mais atualizações aqui sobre o nosso Imortal e o Futebol do Mundo. E deixa o teu like e vai lá no Instagram. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês aceitariam ou não o retorno de Luan. E um feliz dia das mães aí, para todas as mamães que assistem, ou as mamães de todos que assistem aqui ao canal. Tamo junto, um grande abraço, boa flota de semana e vamos Grêmio. Hoje, contra o Fortaleza, vou estar lá na arena, espero vocês por lá, vou estar na Superior Leste. Tamo junto, valeu, falou, fui! Música